Dessa série que eu tô trazendo de Days Gone. Então a gente precisa agora até rodar até Merian Fox pra ver sobre o braço do Boozer. Então se você está gostando dessa série que eu tô trazendo pro canal, já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante o canal a crescer. Vamos encher o alforja. 800 dólares pra encher o alforja? Mas é importante, né? A moto ainda tá resbalando, né? Depois a gente tenta arrumar essa parte aí. É que tava nevando daí, por isso que tava resbalando tanto, não. Não, 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 não. Agora morreu, né? 2,2 km Oh, finalmente morreu. Pra lá Merian Fox Pra lá Merian Fox Um quilômetro 700 Um quilômetro 700 Seja de frenete Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t sobre o braço de buzzer encontre uma orelha um tubo de metal é aqui será é verdade preciso terminar de queimar esses ninhos acho que vou voltar aqui para acabar com a infestação mais tarde tá aí o tubo de metal o 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 aparentemente tava 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 aqui né mostrando que tá aqui mas aonde o 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 Encontre a faca de caça. Tudo de metal a gente achou. Mais um... Uma faca de caça. Tá cheio de frenético aqui. É pra lá. O que temos aqui? Olha você aí. Cadê as pegadas? Aqui. Recolha 10 sucatas. Preciso de sucata. Deve ter sucata aqui. Deve ter sucata aqui. Não. E aqui. Tá no máximo? Que não dá. Só de mais duas sucatas. Sucata. Não tem aqui. Sucata. Bom. Isso deve chegar. Leve as peças para Rick. Depois tem que vir queimar esses ninho tudo aqui. Não tem aqui. Ah, agora sim, esse nitro, né? Ah, agora sim. Não, 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 eu snipei. Ah, não fugimos do sniper. Ah, agora não. Que merda! Ah, agora sim. Vamos pegar nós, esse sniper, então. Ah, sentiu essa, né? Caralho de sniper. Agora tem que consertar a moto, mas tem que pegar mais 10 sucata, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Ah, isso aí. Ah, isso aí tem 7 sucata pra arrumar. Raps, mais duas só. Tchau. 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 beijão. A maior batalha do jeito Vamos lá. Vem chuva já. Vem chuva já. Por aqui só tem vagabundos, assassinos e bandidos. Vem chuva já. Vem chuva já. Fazia tempo não chovia aqui na terra de Dezgon. Vem chuva já. Vem chuva já. Vem chuva já. Vem chuva já. Vem chuva já.